Boa tarde pessoal, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Nós vamos aí para o vídeo e esse vídeo nós vamos falar de uma residência espetacular. Essa residência vai ter sauna, vai ter piscina, vai ter elevador. A gente mudou o elevador dela agora, já passou um tempo. Na hora do vídeo, estava falando que ia ser uma plataforma elevatória, mas não vai ser. Vai ser uma elevadora da ThyssenKrupp. Ela vai ter também muro de arrimo. Nós vamos falar muito desse vídeo, dessa questão do muro de arrimo. E tem também a questão da terraplanagem. Porque aqui no caso, tem uma parte da obra que é mais alta e tem uma parte da obra que é mais baixa devido à rua. E aí nós estamos falando sobre alinhar a obra no meio dessa inclinação, dessas inclinações. Então nós vamos falar muito desse vídeo aí. Então roda a vinheta que nós vamos ver muito mais sobre ele. E lembrando que nós fizemos muitos outros vídeos, essa obra já está na parte da laje. E nós vamos soltar todos esses vídeos aí para vocês. Abraço! Boa tarde pessoal, a gente está aqui no condomínio Serra do Mel. E aqui nós estamos em uma obra que nós estamos fazendo acompanhamento técnico. A gente fez aqui o projeto elétrico, hidráulico, sanitário e estrutural. E agora nós vamos fazer o acompanhamento técnico da obra. E aqui nós já estamos com a locação. Nós estamos começando aqui a marcar. O mestre de obra já está fazendo o fechamento da obra aqui. E aqui nós temos uma situação em especial. Nós estamos começando aqui a fazer... O pessoal está começando aqui a fazer o nível. E vai ser importante para a gente olhar aqui a parte do muro de arrimo. Então eu deixei para fazer o muro de arrimo após estar marcado aqui. Para a gente conseguir entender bem. Aqui no caso atrás de mim vai ter a parte, uma segunda, o arrimo. Que nós vamos ter aqui, que vai ser o arrimo. Aqui a gente consegue ver o arrimo do vizinho. Que ele está pegando aqui. E a gente acabou tirando um pouco. Acabou tirando um pouco abaixo do muro de arrimo dele. Coisa de 1,10m. E nós vamos fazer o muro de arrimo. E também nós vamos impermeabilizar. Tenho em vista que aqui desse lado pode ser que seja um jardim. A casa não está pronta ainda. Aqui nós vamos ter... Vamos começar o muro de arrimo aqui. Aqui vai ficar bem... A profundidade dele aqui praticamente zero. Aqui a gente tem o nível. Então aqui vai estar mais ou menos uns 15cm. Que o muro de arrimo vai começar. E ele vai caminhando, vai descendo aqui. Até 1,80m. Então lá naquela parte que o pessoal está... Vai estar com 1,80m de profundidade. Então nós vamos calcular aí esse muro de 1,80m de profundidade. E ali é mais ou menos onde é que o pessoal está. Vai ter também... Vai ter a fundação. E lá naquela fundação nós vamos ter que descer 1,50m da profundidade da sapata. Da divisa, né? Que é o mínimo que a gente pode... Recomendado para fazer de divisa com o vizinho. 1,50m. E mais 1,80m. Que no caso vai ser essa cota do aterro. Que eu vou mostrar para vocês aqui. De longe dá para ver melhor. Aqui está pegando 15cm. Lá mais ou menos 1,80m. A gente consegue ver que está alinhado com o muro do vizinho. E ali nós vamos ter dois pilares. Que vão pegar a fachada. Eu posso até colocar alguma foto aí para vocês. Fala pessoal. Eu estou aqui na edição para mostrar para vocês os pilares. O pilar é esse pilar do lado esquerdo da obra. E aí não estranha a fundação. Porque como não estava processada. A fundação não estava calculada. Apesar de ser um solo muito bom. Lá a sondagem é ótima. Mas aí é só para efeito de mostrar para vocês. A diferença da profundidade desses pilares da esquerda. Para os pilares do restante da casa. Nós vamos ter lá a fachada. Dessa parte do projeto. E nós vamos ter lá três pilares. Eu até aqui anotei os pilares. Para poder dar uma recalculada certinho. Se a gente vai precisar de fazer algum reforço. Lembrando que o pilar estava com 1,50 m. Agora vai ficar com 2,30 m. Só para vocês aqui o projeto. Que esse projeto vai ter um forço para elevador. Na verdade é uma plataforma elevatória. E aqui nós temos a piscina. No caso desse projeto. A piscina está junto. A piscina já veio num projeto só. Junto com a parte do elevador. E é uma curiosidade muito importante aqui desse projeto. Porque geralmente é muito complicado. É muito difícil ter um projeto que tenha elevador. Ou então a plataforma elevatória. E no caso desse aqui vai ter. Eu acabei de... Nós estamos locando. Ele vai ficar mais ou menos aqui. Então aqui nós vamos ter que cavar a profundidade. De mais ou menos dessa madeira para baixo. Nós vamos ter que tirar um metro. Para poder fazer o piso dessa plataforma elevatória. E abaixo desse piso vai ter mais um metro da profundidade da sapata. Nós vamos ter que fazer aqui uma profundidade. Dessa escavação. De dois metros. Dois metros não. Um metro e noventa né. Porque já tem dez centímetros aqui. Então um metro e noventa. Agora aqui na frente. Como é um terreno que está... Uma rua inclinada. Tem um grande problema. Porque o que acontece? A gente consegue ver aqui ó. Que ali. Que aquele ponto lá está com dez centímetros. Quando a gente jogar ele aqui na calçada. Ele vai estar aqui com mais ou menos uns... Trinta, quarenta centímetros. Só que lá do outro lado. A gente vai estar com um desnível de mais ou menos oitenta né. Então se a gente for igualar. Essa parte com a calçada. Que no caso vai dar aqui mais ou menos uns quarenta centímetros. Ali já aumentaria o arrimo para dois metros e vinte. Então essa é uma questão que a gente tem que considerar. Essa questão do nível né. Ali no caso já está com oitenta. Mais os quarenta que a gente adicionaria aqui. Para deixar no nível. Ficaria dois e vinte. Então um muro de arrimo de dois e vinte. Então aí nesse caso. Eu vou ter que fazer uma consulta. Com o arquiteto responsável. Para a gente poder analisar. E olhar certinho se esse nível vai ficar assim né. Aqui no projeto arquitetônico. Eu vou até pegar para vocês conseguirem ver. Tem aqui o nome do arquiteto. Vou mostrar para vocês aqui. Que é o Robson. Vou aproveitar para mostrar aqui o meu também. Tem aqui o meu nome. Esse carimbo aqui é antigo né. Mas aqui ó. Não sei se vai dar para ver direitinho. O escritório da gente fica aqui em Montes Claros. É aqui ó. Na verdade aqui vai ter um jardim. Vai ter uma entrada aqui para a parte do fundo. E a casa vai estar entrando. A entrada da casa vai estar exatamente no alinhamento. Do asfalto. Com a casa né. Ou seja vai ter uma rampa aqui para. Aqui vai estar mais baixo. Aqui vai estar mais alto. E aqui vai estar alinhado né. Aqui vai ter uma rampa para subir. E aqui nós vamos ter que fazer uma calçada para descer. Só um pouco aqui na entrada da casa né. Para evitar a gente estar fazendo. Levantando aqui tanto. Para poder chegar desse outro lado aqui. De uma maneira. Ficar mais alto né. Aqui na verdade está mais 65. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui ó. Mais 65. Mas aqui eu vou conversar com o arquiteto. Até porque se for ficar 65 aqui. Aqui do outro lado. Vai dar 2,80 mais 65. Vai ficar 2,40. Aqui no caso vai ficar 2,80 mais 65. Vai ficar com 2,43 né. Aqui nós estamos fazendo tudo. Então está bem bagunçado aqui ainda né. Então aqui ó. Está aqui os projetos elétrico, hidráulico, sanitário, estrutural e arquitetônico. Até mais aí. E é isso aí pessoal. Agora nós vamos finalizar aqui. E nós vamos estar acompanhando. Nós vamos estar acompanhando aqui direto essa obra. Nós vamos soltar vários vídeos sobre ela. A questão aqui da locação, da fundação e do arrimo também. Quem sabe né. Essa casa ela tem algumas peculiaridades né. Como elevador. Vai ter uma... Vai ter sauna. Vai ter piscina. Ela é segundo pavimento também. É uma casa de alto padrão. E tem muita novidade. Muita coisa boa aí para a gente conseguir mostrar para vocês. Para tentar contribuir um pouco aí com todo mundo. Ah tá. Lembrando aqui que está faltando aqui a placa. Está faltando a placa da obra. E está faltando a placa minha e a do arquiteto também. Estava a moto ali fazendo muito barulho. Eu acabei entrando aqui para dentro. Lembrando que tem que ter a placa. É obrigatório ter a placa. Pelo menos o conselho de engenharia aqui. Ele obriga a gente a colocar a placa né. Tem que ter os projetos, a RT. Então está tudo certinho aqui. Que é o Vale de Construção. Já está tudo pronto para a gente começar a construir a obra. E aí assim que estiver tudo pronto. Aqui na próxima visita. Já vou voltar aqui para poder mostrar mais para vocês. Um andamento dessa e de outras obras também né. Fique esperto aí.